Segredos da religião Há dois passos do paraíso Quem foi Adão? Quem foi Eva? Eles existiram? Viveram? Onde? Onde fica o paraíso? Em terra em que maçã é chamariz de cobra Teria relação entre parentes povoado o mundo? Eva nasceu da costela de Adão O fruto proibido A expulsão Teria Adão Vivido 930 anos Olá boa tarde está no ar o tv verdade aqui somente a verdade nada mais do que a verdade A verdade de Adão e Eva A verdade de Eva e Adão Este casal bíblico Existiram? Ou são personagens inventados? Ontem nós falamos aqui no programa sobre a vida de Jesus Um documento revelou que Jesus foi casado O documento descoberto pelos pesquisadores revelou que Jesus revelou que Jesus era marido de Maria Madalena E que Jesus E que o casal teve dois filhos E ontem as pessoas perguntaram Qual foi então a origem de Jesus De Maria e José E um telespectador afirmou no twitter Que tudo começou com Adão E com Eva No paraíso Que Deus criou O primeiro homem E a primeira mulher Será que foi isso mesmo? Será que todos nós Viemos de Adão e Eva? Uma discussão que teremos a partir de agora No tv verdade Com os nossos convidados A primeira delas a doutora Érica Machado A psicóloga mais famosa da tv Boa tarde doutora Érica Boa tarde boa tarde todo mundo de casa Adão e Eva existiram? Acredito que sim É a psicóloga falando O homem que defende aqui O rigor da lei Cidadão Éder boa tarde Boa tarde Adão e Eva existiram? Boa tarde pessoal de casa Boa tarde Carlinha e a todos aqui Adão e Eva existiram Conforme está escrito nas Sagradas Escrituras Conforme está escrito na Bíblia Está na Bíblia existiu? Está na Bíblia existiu Cidadão Éder entende tudo de Adão e Eva Vou agora pegar a opinião da convidada que entende tudo de Eva e Adão Caete Boa tarde Boa tarde amor tudo bem? Boa tarde pessoal de casa Para de me olhar assim chefe Caete O que que vocês mostraram a cobra? Na hora que eu apresentei a Caete Para gente Ah porque a cobra é venenosa igual a língua da Caete Agora eu entendi Não lá no programa não sou venenosa Lá na Rádio Liberdade eu falo o que acontece com os artistas De verdade Agora quanto a De verdade mesmo Vamos nisso Tira esse desenho Não aguento mais ver esse desenho É verdade que tem uma moça que trabalha Como é que chama aquela outra televisão? Que a gente dá pau na audiência direto? Bandeirante Desculpa É É Esqueci o nome porque eu também não assisto Programa Como é que chama o programa? Esquecer? Esquecer o programa? Sequecer Sequecer Diz que tem um apresentador Uma apresentadora nesse programa Que o marido dela Deu um cata numa outra mulher na porta de um bar E eles são casados São casados Marcela Dinê E a Dani Calabresa Ele estava com uma moça Uma médica E beijo mesmo Foi um beijão E ela ficou sabendo por celular Coitada Mandaram a foto pra ela Isso eu vi no programa da Erika No TV Verdade em terça-feira Igual de traição Mas aí na segunda-feira Ela deu um beijo no colega de trabalho Na bancada dele Na boca assim? Descontou Ficou uma aula Como é que ela fez? Como é que ela fez? Fala 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 É pra Adão e Eva Se tiver outra imagem Esse desenho aí Vocês são preguiçosos demais Estão mostrando mesmo desenho toda hora É porque tem cobra A fruta que não conhecia tinha apelido de eipo na época Então pode De eipo? Se fosse eipo era maçã Eipo Eu já não sei o que é A produção falou que foi essa maçã Não foi Foi um figo Dizem que foi um figo E figo engasga? Não tá me perguntando isso não Depende do tamanho do figo O cara que mais entende de engasgo de figo e de maçã Vou apresentar pra vocês agora Ele que é lutador, hoje treinador de MMA E um dos treinadores da grande estrela do MMA feminino do Brasil Hoje, Minas Gerais Que é a Juliana Lima, a Joutai Que teve uma vitória maravilhosa No UFC Uberlândia neste fim de semana Está conosco o polêmico Fred Bad Boy Um prazer estar aí com vocês Tudo bem Fred? Boa tarde Também pra poder falar um pouco sobre a UFC Uberlândia E sobre os outros temas que vocês estão falando aí Bota a imagem da Ju pesando lá Aquela imagem Arrasou Olha o biquininho bonito, hein Fred? É Você que escolheu? Não, não Não participo não, Carlinhos Que linda E ela bateu o peso, né? Ela bateu tranquila O normal da Juliana é sempre bater o peso, né? Na estreia lá que teve aquele pipi nos Estados Unidos A estreia foi o... Como é que se pode dizer? O imponderável que aconteceu, né? Então saímos daqui preparados pra poder chegar lá e bater o peso Mas chegou lá e ela teve um probleminha Coisa de mulher, né? Acumular muito líquido E acabou que deu esse problema todo Esse problema de mulher... É difícil É o inferno Não, é porque... Porque o homem não tem muita questão de reter líquido É, eu por exemplo Eu tô sempre no peso Eu não tenho problema nenhum de retenção de líquido Emagrece sempre três quilos Lutador pode tomar HCT? Hidroclora tirazida? O que que é? É um remedinho pra liberar líquido? É uma das formas que você tem pra tirar Ah, HCT é um diurético? É, é um diurético chamado hidroclora Pra quem tem pressão alta, toma Eu também Ah, papo de velho Não é papo de velho Papo de velho Mas toma assim Chega no limite você fazer coisa que você não imagina Pra poder tirar a água do corpo É, né? Mas a tendência sempre é você tentar tirar o máximo de peso antes Você tem menos problema na hora que você for desidratar o corpo Que show que ajudeu lá, hein? Que espetáculo Jogar sim Tem mais logo depois lá Eu chorei com ela doidado lá Eu abracei, olha lá Nossa senhora Eu posso falar que eu lutei Ali foi muito emocionante Ali foi, foi emocionante Que ela é uma menina talentosa Ela, hoje junto com o Rafael Sapo Natal São os dois grandes representantes de Minas no mundo, né? E de Belo Horizonte principalmente E a gente tem que prestigiar esses atletas E por isso eu já convido vocês Tem imagem dos atletas do WOC aí Treinando na encarada? Tem imagem? Tem um fim de semana só de lutaça Sábado agora A galera vai se enfrentar no World of Champions O WOC Ali no círculo militar Na Raja Gabalha 350 Logo ali no comecinho Em frente ao Ministério da Agricultura ali na Raja Gabalha Vocês podem comprar os ingressos Tem ingressos ainda Tá mal a correria Vai ser um show Oh! Esses dois estão se estranhando Desde o primeiro dia, né? Esse é o D2 com o D3 Quer dizer É o 3 dedo e o Gabriel D2, né? Olha só Essa é a luta principal Vai valer um cinturão Esses neguinhos são nervosos, viu? São atletas profissionais Não é aquele lenga-lenga de atleta e cruzeiro, não Isso aí é esporte Pra valer mesmo É show É luta E se você quer ser convidado no TV Verdade O ingresso tá aqui com a doutora Érica Ligue sem parar A partir de agora 31-3209-0005 31-3209-0005 Você pode assistir as lutas dos melhores de Minas Gerais No World of Champions 2 Sábado agora, 15 de novembro Adão e Eva na tela Ontem falaram aqui Assim que terminou o programa Carline Se Adão e Eva realmente existiram Ou todo mundo é filho de Adão e Eva Sim Não Como não? Não Eu fico pensando aqui Eu fico pensando aqui, ô Érica Só nós dois no paraíso Suponha que você é Eva Eu sou Adão Caete Caete é a cobra É Suponha Nós dois E nós estamos aqui no paraíso, né? E aí o Né? É Sem nada pra fazer, né? É Pendura a folhinha É Olha pro sol Então, na realidade, né? Hein, Begoia? Nada pra fazer É É No paraíso, não tinha que bater cartão, nada Ficava no lepo-lepo lá, né? Isso Então tá Uma hora ou outra, a senhora contou respeito em emprenhar, não ia? Ia É No interior eu falo emprenhar, que não Na verdade, a gente fala engravidar É, embuchar Embuchar Uma hora ou outra, aí ia nascer um rebento E depois a senhora ia emprenhar de novo e emprenhar de novo Porque só era nós dois, pô, né? E no caso deles, foram dois filhos, né? Homens Aí tiveram É Caim e Abel, se não me engano É E... e aí? É O Caim e o Abel, aí teve que fazer filhinho com a mamãe, com a Eva? É aí que eu não entendo É Essa questão do... porque o incesto hoje é proibido, né? Você ter um relacionamento sexual com alguém da sua família E... e muita gente, né, diz que não acredita, se esbarra nesse ponto da história De o que que aconteceu Só pode ter acontecido de ter... de ter realmente... ter tido um relacionamento Mas aí a gente tem que avaliar o contexto histórico Naquela época, né? Isso não era uma coisa que era... que era proibida Eu já questionei muito isso, assim... Eu acho que o Antigo Testamento, como o Novo Testamento também, tem muitas metáforas ali, né? E essa era uma metáfora Não, que eles existiram, eu acredito que existiram, que o excesso era permitido A Ivânia Aziz, no Twitter, tá dizendo o seguinte Gente, Adão e Eva não são nomes próprios São nomes de origem hebraica, que significam homem e mulher Então Adão e Eva podem ter sido mais do que um casal Sim Seria o gênero, né? Uhum, o gênero masculino e feminino E o gênero pode ser, Cidadão? O senhor que entenda esses negócios? É, pode ser, né? Embora não explicitamente dessa forma, mas pode ser O grande problema, Carline, são as traduções Quando se pega hebraico, aramaico e depois português, inglês Esse negócio vira uma confusão E muitas são as contradições que aparecem exatamente com o problema de tradução Vida e mexe o Papa Francisco tá estalando o dedo aí E chamando as pessoas pra conversarem sobre isso Qual de problema de tradução? Não, tradução é um negócio delicado Olha o Fred Bad Boy tá aqui com a gente Vai traduzir Fred Bad Boy Um garoto ruim, Bad Boy, né? Mas é um menino de ouro, santo homem Devia ser Fred Good Boy, né Fred? Tipo, é, pode ser que sim, né? Mas o nome ali do lutador ali é mais pra você poder chamar a atenção mesmo que a gente faz, né? É verdade que você tem um nome chique mesmo, de família rica mesmo? É, não sei se é de família rica não, mas meu sobrenome é alemão, né? É Rudolfo Nossa, que chique Ele foi pai de pai Casava? Toda hora Você era casado? Não, eu tô pra ficar casado aqui há pouco tempo Tô pra ficar casado? Quer dizer o que? Você tá que nem Adão e Eva no Paraíso? Eu tô compromissado, então não tô podendo aceitar Uma moça Você pode falar o nome dela ou não? Ou esse compromisso é com umas 200 Viviane e Couto que chamamos a moça Então você vai ficar noivo da Viviane É, justamente É, não tem ciúme quando você vai treinar com a Jutai não? Poxa É uma coisa difícil Isso porque a Juliana, na verdade Viviane chegou depois da Juliana Tem mais de 10 anos que eu conheço a Juliana E desses 10 anos Vocês são desculpas Não, não, porque é verdade É verdade, é verdade Porque eu conheço a família da Juliana Você sabe que eu conheço todo mundo E já tem mais de 10 anos Nós estamos juntos aí Entre luta Que na época em que lutava A gente lutava junto E depois que eu parei de lutar Eu como treinador dela Então a vida inteira Meu filho mesmo É amigão da Juliana Adoro a Juliana É fã dela É um assédio também em cima de vocês É pesado uma das mulheres Até que em cima de mim não 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 Eu vou contar a fofoca pra vocês Pessoal que não conhece o mundo da luta Lá em Uberlândia Doutora Érica Tem um hotel chique lá Que os lutadores todos ficam num hotel chique lá Então a Juliana estava lá na suíte Porque ela é lutadora Estava na suíte chique Cheguei na suíte lá Eu falei Eu vou chegar lá Ah o senhor vai aonde? Eu vou no apartamento da Juliana Lima Vou encontrar quem? O pai tá e a mãe tá Vou encontrar o pai e a mãe dela lá Chego lá e está O senhor Fred Bad Boy No quarto com a Juliana O senhor Uirapuru Que é casado Pai de família Estava no quarto O Joel estava no quarto também Tinha três homens no quarto Vai Os três pra tomar conta da Juliana Três homens no quarto Nossa Juliana minha filha me liga Me dá um tiquinho da sua água Nossa o negócio que tá feio filha Três Três homens no quarto Tem condição Espere aí Por isso que não salva pra gente Você vai lutar e três homens no quarto Aí que ela explicou né Vocês tem que cuidar dela né É a gente fica por conta Eu saí daqui uma semana antes Viajei pra Uberlândia na segunda-feira Semana antes da luta Fiquei lá a semana inteira com a Juliana Pra poder ajudar a perder peso Esse cara tava faltando ali Pouco peso pra poder tirar Mas esse final é a pior parte da perca de peso Porque quando você já tá sem líquido Já tá sem força pra treinar E ali você tem que ficar dando aquela força moral pra ela né Então eu fui Na quarta-feira chegou o Uirapuru O Uirapuru e o Joel que são parte da equipe nossa Que o Uirapuru puxa o Jiu Jitsu e o Joel a parte de Muay Thai E nós ficamos lá fazendo aquela força Aquela corrente pra Juliana né Que você fica ali naquela semana Você fica dando moral pra pessoa né Seis três dando moral e ela ralando né Então é assim que funciona A verdade é mais ou menos O lutador luta o treinador só dando moral Vai vai Eu fiquei uma semana lá tipo meio que de folga né Porque eu não podia fazer nada Fiquei lá Que funciona isso mesmo de ficar na cabeça do atleta Força, foco Ah é fundamental né É fundamental essa Eu fico imaginando aqui O que que ela tinha que fazer Porque nesse final o que ele falou Depende só dela né Carline Só dela, do esforço dela Da determinação Mas tem três anos pra fazer ela soar lá Perder peso Da determinação dela Mas tem hora que não tem como A questão do peso É porque é do corpo O corpo não solta mais água Que ela já não tem Então ali naquele momento Você tem que procurar alternativas diferentes Pra você poder fazer a água sair E que que faz? Entendeu? Tem várias formas aqui que você pode fazer Você pode usar banheira com água quente Que nós não podemos usar Porque no prédio não tinha banheira Então nós tiramos uma Você pode ficar dentro da sauna Você vai fazer os rounds dentro da sauna ali com a roupa né Você não pode tirar a roupa Você tem que estar de roupa E começa a trabalhar a combinação de golpes dentro da sauna Pra poder aquecer seu corpo É uma outra forma Ou você pode começar a parar a tomar água na segunda-feira Que é o que a maioria das pessoas fazem E você vai diminuindo segunda, terça você diminui um pouco, quarta Quando chega na quinta-feira você zera a água Zero a água Zero a água Não toma mais água E continua treinando Muitas pessoas conseguem tirar o peso assim Mas tem pessoas que além disso ainda tem que Não É o que eu te falo Quanto mais peso você tira antes Menos problemas você vai ter Você vai ter Foi o que aconteceu na primeira luta da Juliana Carlinho Que eu quis te dizer Ela saiu daqui faltando dois quilos Chegou nos Estados Unidos Ela foi sem a equipe dela Foi só o Irapuru Eu e o Joel não podemos comparecer E ela chegou num peso Que ela não conseguia baixar mais Não conseguia baixar Aí levaram ela pra dentro de um carro quente Pra poder perder peso Botaram o moletom nela Não desceu o peso de jeito nenhum Que loucura Acabou tendo problema na hora da luta Porque o corpo dela não conseguiu responder Ficou fraco né Entendeu? Mas o normal mesmo É se você conseguir tirar o peso antes E ficar faltando pouca coisa Pra na hora da luta Pra você conseguir sair bem na hora da atividade Estão chegando muitas opiniões aqui Tem o pessoal também A galera toda da luta ligada no programa Carlinhos você tem que levar os atletas do hockey no programa Espera um pouquinho que eles estão chegando Vários deles vão passar pelo programa hoje Só um minutinho né É porque o Vaguinho Eu combinei com o Vaguinho Falei o Vaguinho Chega na TV Alterosa uma hora da tarde Ele não chegou até agora cara Cara de dois metros da altura perdendo uma hora Falei o Vaguinho chega com os atletas Falei o Vaguinho Falei não Carlinhos estou ocupado Que o evento vai ser um sucesso lá Mas eu vou chegar Então daqui a pouco o Vaguinho vai chegar com a moçada Adão e Eva no Paraíso Eu tava lembrando aqui Como é que chamava que é a cantora Que teve um monte de filho com o Pepeu Gomes Como é que chamava? Baby Consuelo É aquela aquela mulher Deixa eu ver Essa música é legal Adão e Eva no Paraíso Caete ela sumiu hein Caete a Baby Nada a Baby Consuelo tá fazendo um show maravilhoso no Brasil Teve aqui agora recentemente no Sesc Paladio Eu fui ao show lotado Foi você né Pio Eu não fiquei nem sabe Nossa e o filho dela que tá dirigindo o show maravilhoso o show Então aquele povo todo cresceu com a criançada toda Cresceu todo mundo Uns 200 filhos lá né É o Pedro Baby que tá dirigindo o show Pedro Baby Que tá dirigindo o show E ela canta sucesso Ela agora é gospel né Totalmente gospel A Baby Consuelo é gospel É agora ela é gospel Porque teve uma revelação As filhas dela também parecem um pastor Aquela Sara Shiva É também pastora Piroca Rururu Mas ela cantou todos os sucessos numa boa Tinha uma que ela não queria cantar de jeito nenhum no show Como é que é Aí o filho mãe tem que cantar que o povo gosta Barrados na Disneylândia Barrados na Disneylândia Isso é da sua época né Caesca Barrados na Disneylândia Não é porque eu estudo música né Mas eu tenho 27 Ah você estuda música? Tira a Baby Nós estamos falando aqui de Adão e Eva E eu tava lembrando aqui Eu tava lembrando Eu tenho um amigo, o Baby da Energy Point Você deve conhecer Conheço O Baby ele é fã de funk Ele faz muito a baile funk né Porque ele tem uma carteira de identidade Que tem um nome escrito lá Que não é Baby Então o nome é Então ele faz muito a baile funk Outro dia ele falou assim Pô Carlinhos Vamos no show da Tati Quebra Barraco Eu falei Quem Baby? Ele falou Existe Tati? Existe Tati Quebra Barraco Existe Eu falei assim O Baby, mas que música que essa mulher toca? Ele falou Não, ela toca só música bíblica Inclusive ela toca uma música de Adão e Eva Vocês tem a música do Baby aí da Tati Quebra Barraco? Então o Baby adora essa música do Adão A música da Eva e do Adão Eva e Adão Eva e Adão Eva e Adão Eu até assustei quando você falou nessa figura aí Porque essa mulher é deplorável né Por que? Deplorável Essa mulher tem uma boca imunda Uma boca suja Não há detergente só da cálcio que limpe a boca Mas é gordo Infelizmente Não gosta dela Não Mas ela trabalha, ela sustenta a família dela Ela canta pra quem gosta Não Quem quiser vai lá e assiste o show Amor Aí o traficante também trabalha Não O que traficante tem a ver com música? Tô falando de música Tô falando de droga Pois é Mas não precisa Você pode não gostar do gênero da Tati Mas aí também falar que ela é mãe Ela cuida da família Ela é mãe Ela valoriza a comunidade que ela mora no Aí a gente vê um menino lá Uma criança cantando essas músicas super indecentes e desagradáveis Mas espera aí É chocando Quem vai no baile funk do Rio de Janeiro pra ver o Proibidão Não entra a menor de dar Ô amor Você Eu cresci na minha casa aprendendo a ouvir samba de raiz Entendeu? E o rei Roberto Carlos Se você passa pros seus filhos você gosta Cidadão Funk o senhor não gosta Hein? Funk o senhor não gosta Gosto de funk Agora essa letra maldita aí não Essa eu não gosto Obrigado Eu gosto Você gosta de funk? Eu gosto Eu também gosto Agora já que o cidadão não gosta de funk Música caipira Sertaneja Gosta? Gosta Então vamos botar agora para o cidadão Uma música sertaneja bíblica em homenagem a Adão e Eva A saudade do Flávio Cavalcante A criatividade A saudade do Flávio Cavalcante pra pegar esse disco e quebrar Você ta muito nervoso Você ta muito nervoso Ah que forró Você ta muito nervoso cidadão Isso ai é um pecado contra a criança isso não se toca em casa de família Só porque fala de Eva e de Adão? Não se falasse Eva e Adão mas ele juntou os dois nomes ai pra falar essa besteira e porcaria Aí ó Ah não gosto Não gosto Uma porcaria Uma porcaria Não gosto Você não gosta de nada? Disso ai eu não gosto E de Gretchen você gosta? De vez em quando Vita Cadillac Me gosto Adoro Vita Cadillac você gosta? Ah sim Vita Cadillac Me explica o que é a cabeça desse ser humano doutora Hélio Não mas é simples É algumas pessoas se sentem ofendidas mais né cidadão ouvindo Não não gosto de pão em pão Doutora Hélio o perfil psicológico do cidadão Tira essa música da Eva e do Adão Obrigado Perfil psicológico dele A família agradece Não o cidadão é um paladino da justiça né não gosta Eu acho que tem que respeitar também não gosta é direito dele não gostar É muito obrigado Ele é um romântico né Embora as vezes eu acho que se é seda com essa coisa de código pau não enfim Analisa então olha bem pra doutora Hélio Doutora Hélio que é psicóloga famosa faz palestra o Brasil inteiro tem o site dela escrito Olha bem pra ele Analisa pra mim a sobrancelha dele O que? Não Por que não? Não Carline Não porque diz que a sobrancelha da pessoa diz muito da pessoa Ah com certeza Diz cidadão Diz O que que diz? Então olha pra mim a sobrancelha O que que diz a sobrancelha da pessoa? A sobrancelha diz principalmente a quantidade de testosterona contida no organismo feminino Se é isso que A sobrancelha da pessoa diz a quantidade de testosterona é um hormônio masculino É Diz do fogo da mulher né Diz do fogo da mulher Diz do fogo da mulher O dito sexual da mulher, diz muito. Não há, eu sabia disso. Sim, tanto é que os árabes, os libaneses, os arabescos de modo geral, eles olham muito a mulher pela sobrancelha fechada, pela sobrancelha grossa, e também pelas partes do corpo, por exemplo, na dança do ventre. A dança do ventre não é só uma dança, aquilo é um ritual, onde o homem percebe na sua mulher a capacidade de copular. O desejo sexual. Não, não é? A capacidade dela para gerar filhos. Dá para ver tudo isso na sobrancelha, velho? Dá, claro que dá. Meu Deus, eu perder no tempo. Aí eu fico imaginando Adão e Eva no paraíso, tanta coisa, tudo pelado. Será que ele olhava para a sobrancelha dela? Ele não precisava de olhar para a sobrancelha, ele já olhava direto. Ele olhava para tanta coisa naquele paraíso. Ele vai olhar para onde ele vai achar mais interessante, ou é essa? Esse programa é bíblico e vocês estão levando, né? Não. Vocês estão levando, acho que você principalmente, você e Caete estão levando tudo por trás aí. Não, não, não. Saiu uma pesquisa ontem fresquinha falando que o homem que tem barba faz mais amor do que o homem que não tem barba. E o homem que tira barba que não gosta. Ah, quero mandar um abraço para o Marlisson Arley, o famoso Marlisson que tirou a barba onde você vai ver o programa. Imagem de Adão e Eva no paraíso. Daqui a pouco a gente volta. Os lutadores do WOC estão chegando. Daqui a pouco as feras ao vivo aqui no TV Verdade. Quero ver se vai ter lutador de Adão aqui. Será que vem lutadora mulher também? Vem as Eva também? Ah, eu adoro lutadora mulher. Daqui a pouco as Evas e os Adões do Mundo da Luta. Daqui a pouco, até já. Esse é o TV Verdade ao vivo para toda Minas Gerais. Manhoso com a música tema do Cidadão Éder. Cidadão Éder e a música do Eva e Adão. Forró predileto dele. Cidadão Éder, Adão e Eva ou o senhor Eva e Adão? Adão e Eva. Adão e Eva, o paraíso. Nós estamos falando de Adão e Eva. Ontem falamos do casamento de Jesus. Daqui a pouco amanhã... Eu não sei qual vai ser o tema, hein, doutora Érica? Daqui a pouco não... Não sei nem qual vai ser o tema daqui a pouco. Eu sei que nós estamos destrinchando a Bíblia. Mas eu tenho um tema que a semana que vem vai deixar vocês molhadinhos. O tema da semana que vem vocês vão ficar molhadinhos. Eu vou falar do dilúvio. Vamos falar de Noé, da Arca de Noé e do dilúvio. Vocês pensaram o quê? Que era o quê? Eu não pensei em nada. Eu estava morado. Não é da que escorrendo aqui. Não sei nada. Eu de maldade não. Estão esperando você dar informação. A partir de agora nós receberemos aqui os lutadores que estarão, alguns deles, no WOC, War of Champions, neste sábado no Círculo Militar. O Vaguinho, que é o organizador. Já está chegando aqui. Este homem chega a atrasar, mas também está chegando a dois velhos de altura. Tudo bem, Vaguinho? Boa tarde, Carlinho. Tudo bem? Prazer em recebê-lo aqui no TV Verdade. Prazer todo meu. Você não para de crescer não, né, rapaz? Vou ficar até aqui assim para ficar do seu tamanho. Sabe que é até os 21, estou com 18. Você está com 18? 18 anos. É. Eu estou com 30 de televisão e só cresci para os lados. O Vaguinho, o que nós teremos lá nesse sabadão, lá no Círculo Militar? Carlinho, sem ter como negar, né, a luta principal do DNI contra o D2 é a luta, né, que vai... Esses dois estão aparecendo aí? Os dois já estão aí já, né? Cara de... eles têm cara de nem o que faz confusão, né? Esses dois vai dar show, Carlinho. É? Quanto eles pesam? 5'7". 5'7"? Limite da categoria, 5'7, não tem tolerância, né, porque disputa cinturão não tem tolerância. Então tem que bater 5'7 no limite da categoria. E vai ter lutadores mais pesados. Ah, vai ter menina também? Sim, tem a luta feminina, luta muito aguardada. Inclusive essa luta, Carlinho, essa é a luta de abertura. Nós colocamos ela para a luta, para encerrar o kart, para eliminar tanta repercussão. A luta feminina. A luta feminina. Isso mesmo. Rapaz, agora deixa eu fazer uma pergunta. Eu adoro MMA, você sabe, né? Sabe o que eu mais gosto? Vamos ver se você adivinha. Você está olhando para a televisão porque você se achou muito bonito? Isso. É? Olha lá, eu estou olhando para você. Você tem que olhar para a câmera, Vaguinho. O povo está olhando para você em casa, você tem que olhar para lá, ó. Faz de conta que o Luiz Muay Thai está ali, olha para ele. Eu sei que é agarrado nele, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Vai ter aquelas ringgales lá? Tem sim. A Dani, a Ketlin, esse semente ringgales. Dani e Ketlin. Você trouxe elas? Trouxe sim. Cadê as moças? Cadê? Cadê? Mas, meu Deus todo poderoso. Prazer, Carlinho. Você vem sempre aqui? Não. Então você é a? Ketlin. Você é o Ketlin, fica aqui, sobe aqui. Tudo bem? Como é que está? Prazer. Você é a? A Dani. A Dani, vem cá, Dani. Nossa, solta a minha mão, Dani. Ela não larga a minha mão, Vaguinho. Fica aqui. É assim, né? Mas, ô, Vaguinho, mas que mulher bonita que você achou. É, com certeza. Foi bem selecionado, né, Carlinho? E me diz uma coisa, o que elas fazem lá no dia da luta? Ela indica, né? O início do round, o primeiro round, tem a plaquetinha que elas vão... Ah, levanta aquela patinha. Com certeza, isso mesmo. E a ringgales sempre tem que ser uma moça assim, como é que eu vou... Assim, bonita? Simpatia, tem que espanjar a simpatia, Clarinha, primeiramente. Adorei a simpatia delas, é espetáculo lá. Dá uma voltinha, mostra mais a simpatia pro pessoal de casa. Dá uma rodadinha assim pro pessoal de casa ver a simpatia. Ó, olha o tamanho da simpatia, Vaguinho. Pelo amor de Deus. Agora o Baby Farta. Que espetáculo. Então nós vamos ver a gente ir lá. Mas nós vamos ver luta também. E só a luta de primeiro, Carlinho. Quem for no evento, não vai perder. Gente, quem não comprou seu ingresso, compra, porque vai ser um dos melhores eventos. E quem quiser pode ganhar também. O teu telefone, aqui nós estamos fazendo promoção. Aí ó, 31-320-09-0005. Agora, se tiver música de tensão, você fica aí, Vaguinho, pra me ajudar. Ok. Música de tensão agora. Porque nós vamos apresentar pra vocês seis dos principais lutadores que estarão no WOC neste sábado. Nós vamos apresentar aqui ao vivo. Essas meninas serão as primeiras. Já sei, você vai ser meu assistente, Vaguinho. Você vai colocar o microfone na boca pra gente ouvir o que ela fala. Combinado. Eu quero receber primeiro a Jéssica Kelly. Cadê a Jéssica Kelly? Rapaz do céu. Tudo bem, Jéssica? Tudo. O microfone que eu falei pra ele pôr na sua boca e esqueceu, né? Mas você é muito ruim de assistente, Vaguinho. Você é a Jéssica? Sim. Qual o seu peso, Jéssica? 5'2". 52 quilos. Isso. Você já luta há quanto tempo? 5 anos. Já fez lutas profissionais no MMA? Não, no MMA me estreia. Sua estreia no MMA? Me estreia. Você vem de qual arte marcial? Eu venho do kickbox e do Maitai. Do kickbox? Kickbox é o que dá ajoelhada? Isso. Meu Deus do céu. Você vai lutar com a Isabeli Weber, é isso? Isabeli, por favor, Isabeli, pode entrar. Vaguinho, corre lá, Vaguinho, corre lá. Tudo bem, Isabeli? Boa tarde. Tudo bem, tudo de volta. Quanto você pesa? 52. 52. Isso. E você já vem do outro lado, Vaguinho, você tampa a menina. Ô, produção, quem que arrumou esse assistente aqui, ó? Hã? Não tem outro, não? Pelo amor de Deus, rapaz. Agora você vai tampar a ringue, Vaguinho? Você acha que televisão é igual luta? É um negócio de... Não, você fica, você é a famosa, pô. O que é isso no seu pé? É, a sapatilha da Adidas. Oi, o... Tira da conta dela, né? Porque ela falou a marca, ela vai pagar. Olha o que que ela usa no pé, rapaz. Que coisa... Mostra a parte de bater em sola, isso? Tem. É um tênis. Isso é um tênis? E dá pra pegar ônibus, andar de metade? Dá, tudo. E se pisa no pé, ela vem no dedo? Normal. Não dói? Não, dói e dói, mas não muito. Mas a juventude usa cada coisa, pelo amor de Deus. Você tá preparada pra luta? Tô. Bem confiante. Tá confiante. Então agora, o que era o sol, vem agora. Agora elas vão fazer ao vivo aqui no TV Verdade. Vaguinho, pode me ajudar agora, né? Elas vão fazer ao vivo agora. Os cinegrafistas já estão... Elas vão fazer aquela encarada. Que é a hora que elas ficam um olhando pro olho da outra. Porque elas só vão se encontrar agora lá no octógono, no dia da luta. Pode fazer encarada. O que é isso, menino? O que é isso? O que é isso? Rapapê. Ela chegou nervosa, Vaguinho. É, Carminha, é isso aí. Mas elas são... Vendo o ringue, né? São profissionais. O Erika, vem cá me ajudar. Eu tô impressionada. Eu tô impressionada. Uma encarada dessa aí. Eu achei que eu ia engolir a outra. Segura você o microfone. O Vaguinho é muito ruim, tá louco. Vamos abrir o microfone pra ele. Vem cá. Esse menino é nervoso, você não achou? Ó, tá pegando o microfone. Nervosas? É. Isso vocês fazem de mentirinha ou você tá com raiva dela? Não, não tem raiva. Não é teatro, não? É profissional? É profissional mesmo. Profissional mesmo. É profissional? Chega pra cá. É, mas não chega muito. E é expositividade. Sem violência. É sem violência. Sem violência. Violência é futebol. A cor de negro da cotovelada, um no outro. Futebol é um esporte extremamente violento. MMA, não. Meninas, muito obrigado pela presença. Obrigado você. Obrigado também ao Sonoplasta, que tá me ajudando com as minhas músicas prediletas do MMA. Você aí na sua casa deve tá ouvindo a produção, tá me ajudando com todos os atletas aqui também. Muito obrigado. Que música é essa? Não pedi essa música. Que música que tem aí de MMA? Quero ver. Não quero essa. Não quero essa. Não quero essa. Mais ou menos. Mais ou menos. Vocês tão muito ruim de música hoje. Estão chegando agora. Agora são os pesados. Bota o microfone pra ele que eu não vou deixar o microfone na mão dele. Estão chegando agora do peso pesado? Peso pesado. Peso pesado é quantos quilos? Até 100 quilos. Não, então o meu é ultra, ultra, verdade. Até 100 quilos. Henrique Montanha, por favor. Uou, o cara é grande. Érica, vai lá cuidar da montanha. Esse é a Caete, vai querer dar uma encarada, né? Para, Érica. Beleza? Fica aí do ladinho, virado pra câmera. Você é um montanha. Montanha. Henrique Montanha. Quem que é o seu oponente? Laerte Androide. Teve uma troca de oponentes. Laerte Androide. Também é peso pesado. Eu queria que ele não veja porque ele mora no interior. Tá se deslocando. Tá se deslocando. E eu ansioso aguardando. Vem treinando. Tem algum outro peso pesado aqui no recinto que vai lutar, Vaguinho? Quem? É o Ciborgue contra a minha moraliga. Mas eles vão lutar os dois? Vão lutar os dois. Um contra o outro? Sim. Então tá. Montanha, muito obrigado pela sua presença, querido. Obrigado, Carlinhos. Obrigado, produção. Adorei essa ficha. Vamos chamando agora... Você falou quem mesmo? Ciborgue. Ciborgue. É aquele de 3 milhões de dólares? E Daniel Moraleida. O tamanho do homem. Tudo bem, Ciborgue? Tudo bem? Prazer. Prazer. Daniel Moraleida, tudo bem? Tudo bem. Tomou juízo? Tudo bem. Sempre. Seu pai tá com juízo? Tá. Então tá bom. Isso é o mais importante. Eles vão fazer luta do peso pesado. Sim. Quanto você pesa? 100. 100 quilos. E você? 100. 100 quilos também? 100. Vocês são amigos ou são inimigos? Aqui fora a gente é amigo. Lá dentro do ringue, inimigo total. Então vamos fazer agora a encarada dos pesos pesados. Vamos ver como é que vai ser essa encarada dos pesos pesados. Por favor, Vagui, me ajuda aqui. Calma aí, ô gente. Que isso? Que isso? Ô, calma aí, ô. Ô, sábado que é a luta, gente. Que que é isso? O cara é pesado demais, rapaz. Nossa! Que isso? Tá agredindo, pô? Isso aqui é um programa de televisão. O Sol no Praça tá dormindo, mas isso aqui é um programa de televisão, gente. Tá entendendo? Pô, tá tudo bem aí? O microfone... Tô ótimo. E essa... Por que que isso aí? Você quase deu uma cabeçada nele? O que que é isso? Não é nada não. É carinho. É carinho? É. Você é carinho ou se gosta? Pra mim é. É? Pra mim é carinho. Tá, sábado como é que vai ser? Sábado vai ser pancadaria total. Que isso? E você vai ganhar dele? Com certeza. Nocaute, nocaute, nos dois primeiros minutos, primeiro round, eu vou buscar o nocaute. Nocaute, nos dois primeiros minutos. E você, Moraleta? Ele tá achando que ele tá na Disneylândia, que eu sou pateta. Chegar lá a gente vai ver. A história é outra. Você vai ganhar dele? Com certeza. Se tem alguma dúvida, nocaute. Minha opinião, né? Pancadaria. Vai pra casa, vocês dois. Vocês estão muito nervosos. Obrigado, obrigado, Moraleta. Obrigado, Ciborgue. O senhor Montelão. Ô, Vaguinho. E esses aí, eu fiquei com medo agora, né? Não, Macarim. Esse aí, o pessoal é profissional, nem carado, realmente rola esse tipo de situação. Mas é super tranquilo, tá? Não tem agressão, não tem nada. Não tem agressão? Não, de forma alguma. Agora, o dia da gravação do MMA Alterosa lá, né? O dia do MMA Alterosa, a Bel foi gravar isso aí, Isabel Guimarães, esses dois se estranharam. Aí, o Gabriel D2, que é neto do Baby, com o Deninho, o Denis Três Dedos. Se estranharam lá. Sim, sim, sim. Eles estão aqui. Sim, é, os nervos estão a flor da pele mesmo. Podemos repetir essa encarada aqui agora? Com certeza. Então, vamos repetir. Por favor, Gabriel D2. Tudo bem, Gabriel? Seja bem-vindo. Obrigado. O que foi aquela encarada que ele ia lá? Se empurrou? É, tá querendo aparecer, mas lá no octógono é outra história, né? O Deninho tá querendo aparecer? Deve ser, né? Ele é aparecido? Só falta melancia na cabeça. Ah, é? Só falta melancia na cabeça? E o que você vai fazer com ele na luta? Olha, eu... Uma coisa que eu dou um recado pra mandar pra mãe dele não ver, porque senão ela vai ficar traumatizada. A mãe dele não pode assistir a luta? Nem, se ele tiver namorada e irmão, parente nenhum, não vê não, porque vai ser bom não. Meu Deus! Esse D2 é nervoso, Vaguinho. É, é isso aí, Carlinho. Os nervos tá do afô da pedra. Você é um lutaço, põe fé demais nessa luta, Carlinho. E ele vai lutar com o Deninho Três Dedos. Vem cá, Deninho. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo jóia. Você que empurrou ele aquele dia lá? Pois. Por que você empurrou ele? Não, porque ele descostou a mão em mim e empurrei ele. Nenhum homem põe a mão em mim. Como é que é? Nenhum homem põe a mão em mim. Mas você não vai lutar com você. Ah, bom. E aí ele encostou o seu, você ficou nervoso e empurrou ele? Foi. Você já lutou com ele alguma vez? Ainda não. Você falou pra acabar com você, falou pra sua mãe nem assistir a luta. A minha diferença de mim pra ele é a diferença que ele fala e não faz. Eu faço, eu falo e faço. Faz o quê? Vou lutar com o Tiago, primeiro round. Falou que você é metido a besta, que só falta botar uma melancia no pescoço? Uai, tá onde tirou isso? Não sei. O que você vai fazer com ele? Vou lutar com o Tiago, primeiro round. Caete, vem cá. Caete. Sobrou pra gente, não me bate que eu sou uma moça de família. Não, eu confesso que eu tô meio tenso agora aqui, porque os dois tão muito enfezados. Oi. Caete, D2. Prazer, tudo bem? Eu sou moça de família, tá? Não me bata. D2. Hum. D3. Bonitinho, tudo bem? Piscou pra mim, que gracinha, pá. D4. Ah, Caete. Ah, Caete. Ai, ai, ai. Esse mundo. Eu não me desespero, não. Eu não me desespero, não. Eu tô imaginando aqui. Gabriel, D2. Lutador. Deninho, 3D. Lutador. Caete, T4. Eu vou seguir nas letras, não. Tá certíssimo. É, que eu vou ficar na sua, Érica. Música Sonoplasta. Nós vamos ter agora a encarada do Gabriel D2 com o Denis 3D. É a luta principal, Vaguinho. Luta principal de cinturão, Carlinhos. 37 quilos. Essa luta, sábado agora, no Círculo Militar, na Raja Gabalha. Ingressos à venda e também você pode concorrer agora no 313209005. Raja Gabalha, ali no comecinho. Os dois estão extremamente tensos. Estão nervosos. É agora. Vem pra encarada. Vamos pra encarada. Com calma. Esses dois. Ô, 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 ô. Que isso? Ô, ô. Que história é essa? Se bater de tia vai beijar, hein, gente. Para de gracinha. Ô, ô, ô. Que história é essa, gente? Que que é isso? Acabei de falar com os dois. Separa, gente. O que é isso? O que é isso? Ué, e agora é que empurrou, né? Ô, ô, ô. Que que é isso, Dedor? Tá cegado? Então, mal, tranquilo. Respira fundo, vai. Respira fundo. Rapaz dos seus olhos, são muito nervosos. É, ô, Carlinho. É bom deixar até pra luta mesmo, ô, Carlinho. É? Os anos estão muito exaltados, né? Então, vamos mostrar isso aí dentro do ringue lá no sábado, no Círculo Militar. Com certeza. Daninho, parabéns, boa luta pra você. Sai pra lá, sai pelo lado de lá. Dedor, muito obrigado pela presença. Saúde, sai pro lado de lá. Esperam sair, né, Menina? O, Carlinho, volta pro seu lugar lá. Mais um recado pra galera, Baguinho. Você quer dar um recado pra pessoal que tá acompanhando? Minas Gerais inteira, o TV Verdade. Com certeza, Carlinho. Lembrando, pessoal, que os ingressos estão sendo vendidos no Círculo Militar, na Raja Gabá, 350, né, no Gutierrez, procurar o Abilmar, portaria vai funcionar, bilheteria no sábado, o dia inteiro, né, então pelo telefone 3463-3662. E pode levar a família inteira, porque vai Uberlândia, sábado na luta, tinha pai, com a mãe, com as crianças menores, pode levar a família inteira. Pode levar a família inteira, evento muito bacana, muito família, então esse clima que vocês vieram, que é só dentro do ringue mesmo, né? Olha, tranquilo. Não, muito tranquilo, a galera bacana demais, Carlinho, super tranquilo. Sucesso pra você, bom evento lá. Meninas, muito obrigado, viu? Vem cá um pouquinho, desce o degrau aí, desce o degrau, vem cá um pouquinho, desce aqui, faz uma encarada, deixa eu ver, deixa eu ver, faz uma encarada, olha, olha, o vaguinho, essa luta eu queria ver, ó. Essa e eu. Essa aqui, hein? Bem, melhor essa encarada aí. Obrigado, meninas, obrigado, obrigado. Obrigado, cidadão. Como é que um lutador pode olhar pra placa? Tem que ser muito doido. E a hora que a gente e a gente tão passando, sabe que o cara não desconcentra? Ah, claro que desconcentra, não vai ler placa nenhuma. Tem coisa onde eu vou dar uma vez. Esses mulherão passando, o cara vai olhar pra placa pro lutador, as mulherão passando aqui, ó. Eu fiquei apavorado com esses dois, hein, gente? Tô com medo dessa luta. Gente, tô impressionado. Eu tô com muito medo. E eu achei que era os mais inofensivos. Pois é. E continua. E continua. Igual ganha linda de briga. A segurança já tá lá, não pode não. É isso aí. Ô, Fred, que história é essa, Biação? Não importa o tamanho não, os caras são enfesados mesmo, né? É, na verdade, isso aí não entra, né? Eles tão aqui fazendo como se fosse um teatro. Porque, na verdade, o esporte não tem nada a ver com isso. Isso é um show. É, isso aqui, na verdade, as lutas, nós tão falando de esporte. Esporte não tem provocação. Não, isso aí é tudo pro show, pra ver o show. Isso é bacana, né? Fica tudo dentro do ringue, né? É isso. Dentro do ringue, cê vai fazer o melhor. Pô, o D2 foi minha estreia. Minha primeira luta de MMA foi com o D2. Você perdeu dele. Não, eu ganhei dele. Você ganhou dele? Mas esse menino, o D2, ele tem muita experiência. Quando eu lutei com ele, já era experiente, já. Então, eu acredito que essa luta vai ser uma das melhores lutas do ano aqui em Belo Horizonte. E o D3, e o D3. Tem esse tamanho aqui, menino? É, mas o D2, ele andou diminuindo nos últimos anos, né? Mas que é isso? Nós começamos lutando de meia-meia e ele foi bastante peso, porque ele tem mais facilidade. E o Deninho hoje, ele é festejado aí na imprensa, porque ele é invicto, ele tem seis vitórias, nunca perdeu. É o outro que eu conheço também. Eu treino com a agência lá, Jiu-Jitsu, lá no Vinicius Franklin, que é meu professor de Jiu-Jitsu também. Então, eu tô sempre treinando MMA com o Deninho. Ele é um menino muito talentoso. E não é nada disso aqui que cês tão vendo. É um menino super agradável, entendeu? Bonzinho pra caramba, mas é isso, tem que vender aí, né? Cada um vende só a luta do jeito que tem que ser. Eu adoro estarem lá assistindo. O Cidadão Hélio falou que vai. Você vai, Fred? Eu também vou. Com certeza eu vou lá ficar gritando com a galera. Adoro ver luta, bicho. Quem já me... Eu não. Quem já me ligou e falou que vai e não vai perder. O Gustavo Coelho falou que vai assistir. Ele chegou... Eu tava treinando lá na Fort Fit, no Rio de Janeiro, né? E é atleta da CM Sister também. Eles têm tanta equipe, esses meninos, que eu já nem... Eu até esqueço os meninos, né? É porque se cê tá treinando... O Bomba falou que vai lutar em dezembro, falou que vai lá assistir também. Pois é. Quem mais falou pra mim que vai assistir? Jairinho Pastor, um beijo. Jairinho Pastor falou que vai assistir também. Quem mais falou que vai assistir? Eu vou. Caete D4. Caete D4. Eu vou. Eu vou assistir, assim, ó. Vai? Vou. Vou lá. Você sabe que a hora, Érica, que os atletas, peso, pesado, tava ali? Eu me lembrei de uma questão que nós tratamos aqui num programa não tem muito tempo. Tem música de amor? Tem música de amor hoje? Não começa com gracinha. O cidadão Ed, ele estava nesse programa. Doutora Érica, eu não sei. A música de amor é a mima da luta, você reparou? Aumenta o volume, quero ouvir. Não começa com gracinha. Não, não, senão para o programa. Se não tiver música pra eu ouvir, eu não vou falar. Não vou falar. Aí, não chega nada aqui. Isso é música de amor? É, cidadão? É, não, não. Vamos fazer aqui arrompente. Vamos ouvir, cara, morada. Vamos ouvir, pô. Tá tocando? Na casa das pessoas, tá tocando? Não, porque aqui tá mudo, não estamos ouvindo nada aqui. Isso é Luiz Ayrão? Você tá aí pra um cidadão, pô. Não, não. Mas eu queria uma música de amor que não era essa, eu queria um fundo musical de amor, não queria essa coisa horrorosa. Pra falar que teve um programa aqui, tira a música a hora que eu tô falando, por favor. Que, hoje tá difícil, hein? Se eu não placia um troço delicado, cara. Não sei se é mais difícil lutar ou fazer programa de televisão. A senhora admitiu neste programa que havia tido um caso amoroso, o cidadão tava aqui. Tava. Com um lutador peso pesado. Gente, para com isso, eu vou apanhar de graça. Não, a senhora falou aqui no programa. Eu lembro. Eu queria pedir ao vaguinho que tá ali ainda, que pedisse pra todos os pesos pesados que viessem aqui na frente. Cara, me... Montanha, por favor, aqui na frente. Olha o tamanho do montanha. Olhando pra câmera, olhando aqui na frente. Se o montanha me dá um soco, eu vou parar. Daniel Moraleida, Ciborgue. Eu gostaria também de pedir que o Baby, lá da Energy, ficasse aqui ao lado dos lutadores também. Fez pesado também. Primeira vez que nesse programa o Carline... Chama homem, né? É. Obrigada. Eu só chamo o cidadão era. Baby, fica aí, fica aí. Caete, vem cá. Visita o inferno. Vem cá. Lá vai bom, lá vai babar. Ela falou que ela teve um caso amoroso com um lutador peso pesado. Para. Agora nós vamos descobrir, porque no approximation a gente vai descobrir. Porque se não namorou não vai ter intimidade nenhuma, né? Então agora... A cara de ódio deles, olha. Caete, eu quero ver como é a sua troca de horários com o Ciborgue. Deixa eu ver. Se você rir, se você rir, você vai ter negócio de troca. Mostra os dois, eu quero ver os dois. Quero ver como é que... Quero ver. Ciborgue e Caete. Será que foi o Ciborgue que namorou a Caete? Será que foi o Ciborgue? Opa, tem um que parece que está ensilmado. Olha que medo, gente. Ciborgue. Gente, eu estou morrendo de medo. Agora Caete com Moraleida. Deixa eu ver. Oi? Caete Moraleida. Será? Que bonito. Um desses teve um caso... Nesse aqui, ó. Rolou até o sorriso. Esse aqui, ó. Eu sou na merda. Agora Caete com Montanha. Ciborgue. Estava empalhando, estava ciúme. Montanha. Caete com Montanha agora. Gente, silêncio. Só um momento delicado. Tudo bem? Montanha e Caete. Sabia que isso é uma pesquisa ontem. Que homem de barba faz mais amor? E Montanha. Homem de barba o quê, Caete? Faz mais amor do que homem sem barba. Você sabia, Montanha? É. Você acha que isso é verdade? E quando tira a barba? Então dá um sorriso se for verdade, Montanha. Você não quer sorrir, Montanha? O Erika. Caete, volta aqui. Volta aqui, Caete. Para aqui, Caete. Doutora, quem que a senhora acha aí que... Para. Ei, baby. Ciborgue, Moraleido ou Montanha? Quem que foi o namorado dela? Quem dera, gente. Quem dera? Ciborgue. 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 Dá um passo a frente, Ciborgue. Continua o baladão. Fred, você que entende aí dos lutadores. Quem que namorou a Caete? Quem que se entregou? Rapaz. Hã? Eu não vou, não vou falar. Um deles, eu não vou, Caete. Me ajuda. Tem que falar um, tem que escolher um. Me ajuda. Eu acho que ela escalaria a Montanha. Eu quero saber se você acerta, porque ela vai falar quem for. Então, eu vou no que já tá aí mesmo, no meio. Vai você, se pode. Mas eu faço isso aí, meu. Gente, ciborgue. Já tá no meio do cabelo. Ciborgue, tem um que tá querendo namorar ainda. Para. Cidadão. Aham. Quem foi, cidadão? Vai aqui. Ah lá, ah lá, ah lá. Olha o envio. O quê? É lá, já tá até vigiando ao ciúme. Olha o chão do rapaz. Olha o chão do rapaz. Olha lá. Eu vou falar pra vocês. Tem o tamanho de sem barba agora, hein? Caete mentiu no TV Verdade. Por quê? Ela não namorou. Você não namorou o ciborgue. Eu não. Eu conheço a namorada dele. Eu não namorei o ciborgue. Você não namorou a Moraleida. Não tive essa sorte. Eu conheço as gatas do Moraleida e a esposa dele. Também não tive essa sorte. Você não namorou a Montanha. Não. Conheço as pegas dele toda lá. Também não. Vou trazer isso. Conheço. Mas você ficou noivo tem quanto tempo? Não, mas você apresentou o Zanamato em 10 anos. Sou noivo ao medo, gente. Ó, agora... Posso falar? Não, não falo. Eu vou falar? Não, porque ele tá em Miami. Não faz gracinha. Miami? É. Para. Vou voltar pro meu lugar. Para de gracinha. Não queima meu filme. Você me prometeu. Gente. Gente. Tem um monte lá. Antes de revelar o nome do ex-amágio da Cayette. Antes de revelar. Deixa eu pegar uma coisa pior. Antes de revelar. Eu vou mostrar o ex-marido da Cayette dançando. Rola o vídeo. Esse é o ex-espoio da Cayette fazendo uma aula de dança. Rola o meu. O que é que você me mandou falar? Eles viveram juntos quanto tempo, Cayette? Deus me lembre. A Cayette se separou desse senhor para assumir um relacionamento com... Quanto tempo vocês estão juntos já, baby? Ô, baby, para de gracinha. A gente é amigo, mas também não vem me gongar, não. Vocês são apenas amigos? Já pegou coisa pior. O que é que envolve uma amizade, baby? Pagou ainda. O que é que envolve uma amizade? A gente só conversa, amizade mesmo. Mas conversa aonde? A gente fica conversando no WhatsApp, né, baby? No WhatsApp? No WhatsApp? Então já trocava o telefone. Outro dia ele mandou uma foto no WhatsApp para mim de toalhinha. Super legal. O baby mandou uma foto só de toalha para você? Isso assim, sexo. Mentira, mentira, Brasil. Mentira. Baby Cayette, o casal número um da TV brasileira. Uma salva de palmas. Ai, meninos, brincadeiras. Obrigado, baby, parabéns, Cayette. Obrigado, Cibólico. Obrigado, Boraleza. Obrigado, Monsanha. Eu jamais imaginaria que seria o baby. Eu jurava que era um dos grandão. Mas o baby é bonitinho demais. Uai, namorou ele. Você ficou com ciúme, ô cidadão? Não, não. Aliás, eu faço muito gosto para o amor de serco, porque eu gosto de ver as pessoas amigas e ser felizes. Ô Fred, você que vive no mundo da luta, você ficou feliz com essa notícia do relacionamento do baby assumido assim em rede de televisão? Eu conheci o baby há muitos anos, né? Que o baby ajuda o pessoal do esporte. Eu ia até dar os parabéns para ele, porque ele está sempre apoiando o MMA aí no Belo Horizonte. Não sabia disso. Eu achei que ele era casado com outra moça. Mas é a Cayette. Outra moça é diferente. Cuidado com o que você vai falar, tá? Não, porque ele é outra moça. Eu não sabia que era a Cayette. Você não sabia que era a Cayette? Você não sabia que era a Cayette? Assim, né? Você está bem, pô. Ô Érica, você sabia desse relacionamento já? Sabia, a Cayette já tinha me falado. Ô Érica não conversa fiado, não. E como é que eles estão? Felizes. Estão felizes, né? Felizes. Um abraço para o pessoal de Lafayette, de Pedra Azul e de Itabira. A audiência está doida, cidade parada. Todo mundo ligado no TV Verdade. Porque tem ingresso para o samba também? O que é? Ah, aquela peça do samba. Bota a imagem aí, gente. Essa peça é espetáculo. Samba, amor e malandragem. Está lá no Teatro da Cidade. Quinta, sexta e sábado, sempre às oito e meia da noite. Domingo às sete da noite. Comemorando aí os vinte e cinco anos do Teatro da Cidade. Samba, amor e malandragem. Pode ligar a partir de agora no 313209005 que você também concorre a ingressos para o teatro. Pedro Paulo Cava. Pedro Paulo, a produção é Pedro Paulo Cava. Amo. O Calu, né? Que é o diretor. Calu. É, o diretor é o Calu. Você conhece esse povo, né? Conheço demais. O Pedro Paulo Cava foi meu professor. O Baby não tem chão desse povo do teatro? O Baby, ele tem que entender que eu sou uma menina diferente. Né, Baby? É o que tem pra hoje, amor. O que é uma menina diferente? É o que tem pra hoje. O que é uma menina diferente? Não manda em mim. Boff não manda em mim. Se esmai eu vou, entendeu? O que é uma menina diferente? Prefiro não comentar. Meu diretor está falando que chama menina Kinder Ovo? Ô, Juliano! O que é menina Kinder Ovo? Menina é vírgula, né? Que já vem com surpresa. Ah, vem com surpresa. Ai, 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 ai. A mensagem final do Fred, Bad Boy Fred. Parabéns pela vitória da Juliana Lima, pelo trabalho toda da equipe. É, deixando aqui um recado, um agradecimento pro Irapurô, que cuidou do jiu-jitsu. Pro Joel, que fez a parte de Muay Thai. Pro Luiz Otávio, que ajudou a gente muito com o wrestling, quando a gente estava iniciando. O Formigo, preparador físico da Juliana. Todas essas pessoas que eu estou falando o nome, são pessoas que estão ajudando o trabalho da Juliana há muitos anos. Essa equipe nossa. E são pessoas que estão fazendo tudo pra ela de graça, velho. Porque nós não temos apoio. Nós chegamos no UFC sem ter apoio nenhum. E chegou lá e aqui acabou o tempo. Infelizmente, a mensagem do cidadão, é, de... Carline, eu quero hoje deixar um grande abraço pra um amigo meu, que perdeu o pai, o Vaguinho. Que Deus te abençoe e te console. E mandar um grande abraço pro Cabo Aguinaldo da Academia Malhação Choque da Polícia Militar de Minas Gerais, para os militares do Complexo da Gamileira e pra Tamires Gonçalves de Montes Claros e para o vereador Totó Teixeira. Cayete. E um beijo pra todo mundo que está em casa. Amanhã tem as Barbeiras em Contagem, Festival Bobrinhas. Hoje, às nove da noite, lá na Academia da Carne, stand-up, com uma galera bem bacana. Beijo e Rádio Liberdade. Contratar, tá aí o e-mail, só contratar também. Chique demais. Opa, Cayete. A mensagem da serenidade da doutora Érica. Pecado é não amar. Ai, que luxo. Pecado é não amar. Então quer dizer que o Baby e a Cayete estão na boa, não estão pecando. É. A Dão e a Eva, vocês ficam pecado e não amaram. Só alegria. Ai, ai, amar não é pecado, por isso que a Dão e a Eva estavam na boa no paraíso. Ela ia aparecer a cobra, onde entra a cobra, onde entra a cobra, dá problema. Aí regaça com tudo, acaba a camisaça, acaba com tudo. É verdade. Dois beijinhos que eu esqueci, um para o Gil Neves, que eu amo, e o para a Cláudia Gandra. Um beijo melhoras para você, meu amor, te amo. Um abraço para o Coronel Sacramento da Rotândia 22, tem a Copa de Jiu-Jitsu da Rotândia. O ano passado foi show, esse ano vai ser também. Você falou do Joel, o Joel perdeu o pai há poucos meses. O pai do Joel era um grande fã do TV Verdade. Joel, a você dedicamos esse programa e ao seu pai, que em algum lugar, eu tenho certeza, ele acompanha, segue acompanhando o TV Verdade. Um abração para ele, que nos deixou há tão pouco tempo. Tchau, pessoal. A gente se encontra sábado lá no Oc, hein. Tchau, a Cristina está chegando. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.